Vamos começar com o versículo 13, a primeira parte do capítulo do Salmo 106, que trata da história das rebeliões do povo de Deus quando estava atravessando o deserto. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. O que eu acho interessante, o destaque aqui, é o cedo. Significa, rapidamente esquece do que Deus faz. Lamentavelmente, tem gente na igreja assim. Esquece com uma rapidez louca o que Deus fez. E como esquece rápido o que Deus fez, rapidamente também peca. Esquecem do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, ele está falando para ele, de nenhum dos teus benefícios. Não se esqueça do que Deus tem feito na sua vida e de onde você veio. De onde Deus te tirou. Ou de onde Deus tirou teu pai, a tua mãe e a história da tua família. Porque se você esquecer, você vai abrir um campo para fazer bobagem. No mesmo versículo 13, na segunda parte. Não esperaram o conselho de Deus. O que eu e você temos que aprender, é que Deus não fala na hora que a gente quer. Ou na hora que a gente acha que Deus tem que falar. Hã? Não esperaram. É isso. Fica quieto. Deus ainda não falou? Mantenha a sua posição. Faça o que está nas suas mãos e segundo a tua capacidade. Não se precipite para tomar decisões fundamentais da sua vida, quando Deus ainda não te deu uma orientação. Esquecem cedo do que Deus faz. E não param para esperar a hora de Deus. Davi, no meio da guerra, do pau quebrando, ele escreve o Salmo 27. E o versículo 14. Espera, pois no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Deus está falando com gente aqui. Pastor, mas a coisa está feia. Espera. O cerco está fechando. Espera. Eu não sei o que eu vou fazer. Espera. Deus ainda não falou. Espera. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência. Não esperou de qualquer jeito não, hein. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. E firmou os meus pés sobre a rocha. Colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão, crerão e confiarão no Senhor. Mudou a minha história. Cuidado para não ir atrás de visagem profetada e revelamento. Porque eu creio em profecia. Eu creio em visões e creio em revelações. Mas você quer que Deus fale. Aí fica caçando gente para ver se fala alguma coisa para você. Você acaba ouvindo a voz do homem e não a voz de Deus e quebra a cara. Aguarde o conselho de Deus.